E olha, a idosa pede socorro e denuncia constantes ameaças que sofre do filho esquizofrênico. Temendo pela própria vida, essa idosa de 71 anos disse que já não aguenta mais sofrer ameaças do filho que é esquizofrênico, usuários de droga e alcoólatra. Ela relata que ele é agressivo quando quer dinheiro para sustentar o vício. Meu filho é muito violento, se ele estiver bom, tudo bem, ele é bom pessoal. Agora se ele estiver meio drogado, ele gosta de quebrar as coisas, gosta de me xingar. Então as minhas coisas todas quebradas, aí eu estou precisando de uma ajuda para ver se eu conseguir internar ele pela terceira vez, que a médica dele não quis me dar o laudo, porque o Estado não aceita uma terceira vez, até uma segunda. Aí eu vim embora, né? Aí estou correndo atrás, atrás de mais uma ajuda. Segundo ela, o filho já foi preso duas vezes e também internado em hospital psiquiátrico, mas sempre acaba saindo. Cada dia que passa, ele fica pior. E agora, a médica se recusa a entregar o novo laudo para que ele seja internado novamente. Com medo de ser atacada pelo filho, ela tem procurado ajuda em vários lugares. Eu liguei até para o Ministério Público, um rapaz me atendeu e disse, pois é, eu estou correndo atrás de uma ajuda aqui em Porto Velho. Se ninguém me ajudar, eu vou agora entrar na televisão, trazer a televisão aqui na minha porta. Aí o rapaz disse que infelizmente ele não podia me ajudar não, que a doutora não quis dar o laudo, né? Há pelo menos dez dias, aqui em Porto Velho, um homem matou a mãe de 70 anos estrangulada, no bairro Costa e Silva, porque ela teria se recusado a dar dinheiro para ele. Esse tipo de crime, de acordo com especialistas, é conhecido como matricídio ou parricídio. Na realidade, o Código Penal, ele não traz, certo, a nomenclatura parricídio e nem muito menos matricídio. O que o Código Penal traz, lá no seu artigo 121, nada mais é do que o homicídio. Esse homicídio, ele pode ser simples, tá? E ele pode ser qualificado. Com fundamento lá no artigo 121, parágrafo 2º, nos seus nove incisos. No ano passado, a polícia registrou cinco crimes de parricídio em Rondônia. De janeiro a maio deste ano, foram um parricídio e um matricídio ocorridos em Porto Velho. O psicólogo explica que a maior parte desse tipo de crime está relacionado à esquizofrenia. Alguns fatores psicossociais também, através de pesquisas, que corroboram para uma série de fatores que pode levar ao matricídio e ao patricídio. Nós temos a questão do desemprego, nós temos a questão dos problemas financeiros, dos relacionamentos abusivos no ambiente intrafamiliar. Nós temos essa questão do isolamento social também. E como eu já disse, a questão das doenças psiquiátricas, sobretudo a esquizofrenia e a paranoia. De acordo com o advogado Alexandre Batista, o Estatuto do Idoso ampara essas vítimas. Mas na prática não é isso que acontece. Segundo ele, assim que a justiça toma conhecimento desses fatos, precisa tomar providências urgentes para evitar tragédias. É uma tragédia anunciada, não é? Você acabou de me relatar isso aí. Então as autoridades competentes, os poderes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e aqui eu posso até colocar a ordem dos advogados do Brasil também, não é? Em razão da idade, em razão da vulnerabilidade, em razão da questão do sujeito ativo, demonstrar violência, demonstrar a própria inimputabilidade, doença mental e etc. E tal, que na realidade se tem da melhor maneira possível, não é? Uma solução cabível a esse caso. Olha, a partir de denúncia de uma mulher como essa, que está sendo ameaçada por um filho esquizofrênico e drogado e assim por diante, o Estado tem que agir. Já disse aí a autoridade especialista, saúde, segurança, MP, Defensoria, enfim, tudo. E se acontecia alguma coisa com essa mulher, o Estado é responsável pela mais absoluta omissão.